The Umbrella Academy, a nova produção da Netflix, que veio adaptada dos quadrinhos, chegou ao serviço de streamings em questão de dias, cara. Ela simplesmente conseguiu ultrapassar Stranger Things como a série mais vista da Netflix. Mas você tem noção do que é isso? E lógico, né, que se uma série como essa, velho, ela conseguiu fazer o que fez, era questão de tempo pra que uma segunda temporada, né, pra que a série fosse renovada. E foi exatamente o que aconteceu. Olha só que coisa maravilhosa. Nice. Porém, tem algumas coisinhas, cara, que se acontecer nessa segunda temporada, nossa senhora, eu vou meijar Guaraná, velho. Então, se você ficou curioso, cara, já desce esse celular rapidinho, larga aquela voadora com os dois pés nesse like aí, porque no vídeo de hoje, a gente vai ver aí algumas coisinhas que, pelo menos eu, Lucas Santana, espero muito que aconteça na segunda temporada de The Umbrella Academy. Isso, embora. Começaram aqui a nossa lista com este sujeito, meus amigos, que passou 95% da série chapadão. Galera, pra quem acha que o Klaus, ele é um personagem completamente inútil e que dentro da série ele mais atrapalhou do que ajudou, eu acho melhor vocês rever esses conceitos aí, viu? Porque o Sir Reginaldo, né, que é o pai da molecada lá, ele disse que o Klaus, cara, é o personagem, né, é a figura que tem o maior potencial dentro da Umbrella Academy. Mas por essa, tu não esperava, não. Isso porque o cara consegue se comunicar com os mortos, entrou em contato com o seu falecido pai e conseguiu até convocar o seu irmão Ben, velho, pra poder lutar contra a sua irmã lá no final, né, contra a Vanya. Que pra quem não se lembra, né, o Ben, ele também era um dos integrantes da Umbrella Academy, né, ele também era um dos irmãos, só que infelizmente ele também acabou falecendo assim como o seu pai. Só que pro Klaus, galera, ele atingir esse potencial máximo aí, né, que o seu pai tanto falava, ele tem que fazer uma coisinha bem simples. Tem que ficar sóbrio. Conviamos que isso daí é uma coisa que raramente aconteceu na primeira temporada. É verdade. E, velho, seria muito da hora ver o seu personagem um pouquinho mais longe das bebidas na segunda temporada, pra aí sim a gente ver o seu poder máximo, velho. Ou até então uma dupla aí, né, uma dupla dinâmica entre o Klaus e o seu irmão Ben, já que isso aconteceu muito na primeira temporada, principalmente no final. E, cara, seria muito bom pra gente realmente ver esse poder assustador que o Klaus possui, velho. E já que citamos o Ben, né, já que citamos aí um outro integrante da Umbrella Academy, esse cara é um sujeito que ninguém sabe o que Bolhu faz acontecer com ele, velho. Será que ele morreu? Será que ele, sei lá, morreu em um combate? Ninguém sabe nada. Irineu! Agora sim, galera, nas HQs, né, os irmãos deles, eles dizem que o Ben, ele realmente morreu em um combate. Só que mesmo assim, velho, foi uma coisa que não ficou muito esclarecida, né, porque até os seus próprios irmãos, eles não sabem muito bem o que aconteceu no dia que o Ben morreu, tá ligado? Pô, velho, e se os próprios irmãos não sabem nem o que aconteceu com o Ben, mano, isso daí é uma coisa que eu quero muito saber na segunda temporada. Vale lembrar que o Ben, né, mesmo ele estando morto, ele acabou desempenhando um papel fundamental dentro de Umbrella Academy, cara. Tanto na parte em que ele salva o Luthor, né, quanto no final, onde eles se juntam pra poder deter a sua irmã Vanya. Mas e aí, velho, que fim deu o Ben, velho? O que aconteceu com ele? De que forma que ele morreu? A segunda temporada tem que contar isso aí, viu, meu irmão? Outro ponto que não ficou muito esclarecido na primeira temporada, né, e que todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha, foi pra saber que diabos aconteceu com o restante das crianças. Porque no início da série, né, a gente fica sabendo que 43 mulheres dão a luz a crianças mesmo não estando grávidas algumas horas antes, né, O que foi uma coisa muito bizarra de se ver. Só que dessas 43 crianças, né, apenas 7 que são adotadas pelo milionário, né, pelo cientista lá, o Sir Reginaldo. E tipo, cadê o restante, velho? Cadê as outras 36, tá ligado? Será que elas não resistiram e morreram no parto? Ou então elas estão vivas e também possuem, né, habilidades especiais, assim como os outros 7, né? Ou então, mano, e esse tempo todo aí? Elas estavam aonde? Vale lembrar, cara, que isso daí, por sinal, é uma coisa que nem sequer os quadrinhos abordaram, mano. Essa questão é das crianças restantes. Então, bora ver nessa segunda temporada se eles explicam melhor essa coisa aí, né? Netflix, pelo amor de Deus. Outra coisa, cara, que eu queria muito, mas muito que acontecesse, mas eu entendo que isso daí iria requer um pouco mais, né, dos efeitos especiais, seria a batalha na Torre Eiffel. Pra quem não tá ligado, né, na HQ Switch do Apocalipse, né, que foi o primeiro quadrinho publicado do The Umbrella Academy, os integrantes da equipe, eles entram em combate com um robô gigante e quando eles finalmente conseguem entrar na Torre, eles descobrem que o robô era, na verdade, o Zumbi Eiffel, né, o mais conhecido como o Gustave Eiffel, fazendo uma referência aí ao criador da Torre Eiffel. Nossa, eu acho que em um curto espaço de tempo eu falei muito a palavra Eiffel. E, velho, essa parte dos quadrinhos, mano, ela é muito maluca e divertida ao mesmo tempo, tá ligado? É a combinação perfeita pra Umbrella Academy. Porque além dos irmãos estarem combatendo o crime juntos, né, coisa que só aconteceu no final da primeira temporada, eles descobrem que, na verdade, cara, a Torre Eiffel não era uma torre de verdade, e sim uma espaçonave, né? Eu tô falando, é junção de maluquice e com diversão, gente, é Umbrella Academy. Agora, por que que eu quero que isso aconteça na segunda temporada? Como eu disse, velho, esse foi um momento muito bizarro e muito divertido dos quadrinhos, pra quem leu aí, tá ligado? Sendo que na primeira temporada de Umbrella Academy, né, da Netflix, eles chegam a fazer uma referência sobre esse momento dos quadrinhos, né, eles citam a Torre Eiffel. Então, será, cara, que nessa segunda temporada, né, sei lá, no início dela, no primeiro episódio, a gente já vai ter essa batalha aí na Torre Eiffel? Não, se acontecesse isso daí, meu filho, eu ia mijar a Guaraná. Hazel e Chacha, é... Chacha ou Chacha, eu nunca sei o nome dessa... Surpreendentemente, cara, pelo menos pra mim, foram dois dos melhores personagens dessa primeira temporada. E por que que eu disse surpreendentemente, né? Porque, assim, galera, nos quadrinhos, eles só aparecem na segunda edição de Umbrella Academy, né, que é a Dallas, e eles não duram nem dez páginas, tá ligado? Eles aparecem e morrem logo em seguida. What? Diferente do que aconteceu na série, né, porque eles dois, eles tiveram aí um arco bem desenvolvido, praticamente do primeiro até o último episódio, cara. Teve o lance lá do romance, né, entre o Hazel e aquela senhora lá das rosquinhas, que eu esqueci o nome, e a Chacha não gostando nada disso, sendo que, em contrapartida, eles tentam, a qualquer custo, deter o número 5 de Evitar o Apocalipse, né, que foram as missões que foram dadas pra eles cumprirem. Agora, e nessa segunda temporada, cara, o que vai acontecer? Será que eles vão ter uma nova missão? Será que, sei lá, velho, cada um vai pro seu canto, né? Porque no final lá da primeira temporada, o Hazel teve um desfecho, né, meio que romântico, com aquela garota lá da rosquinha. Sendo que, teve um detalhe muito importante, que eu aposto que poucos de vocês perceberam, cara, que o Hazel, né, quando o mundo lá tava acabando, ele tava segurando a maleta, cara. Mas e aí, será que ele conseguiu escapar, né, junto com aquela senhora lá? E a Tchatcha, cara? A Tchatcha, ela tava lá no telefonema quando o fogo veio. Mas e esse telefonema, cara? Será que ela tava tentando entrar em contato com a comissão, né? Será que ela também conseguiu escapar, assim como o Hazel? Essas perguntas daí, eu espero que a segunda temporada nos responda, por favor. Se você chegou até aqui, cara, não se esqueça da voadora com os dois pés nesse like aí. Se inscreva no canal também. Gente, falta menos de 2 mil inscritos, velho, pros 100 mil. Compartilha esse vídeo pra gerar, velho, pra gente chegar logo. E me sigam lá nas redes sociais, é claro, em especial no Instagram, que vocês sabem que no momento é a rede social onde eu estou mais ativo, onde eu estou mais presente. Então me sigam lá que é muito importante. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui!